Outro dia eu atendi um casal, eles tinham 10 anos de casados, eles sentaram na minha frente e falaram sobre crise, etc, a mulher falou sobre diversas dificuldades. Depois ele disse assim, Rafa, eu quero fazer uma confissão aqui que eu nunca contei pra minha esposa. Desde que nós casamos, eu sou viciado em pornografia e alterotismo. Ela tomou aquele susto, não sabia disso, mas o cara praticava todos os dias o consumo de pornografia e o alterotismo, não preciso dizer que a vida amorosa deles estava um lixo. Mas o que me chamou a atenção nesse caso é que a esposa, que era quem dormia com o cara todos os dias, não fazia a menor ideia de que o marido dela consumia pornografia e que se trancava no banheiro pra fazer esse tipo de coisa. Isso é muito absurdo na minha cabeça, porque eu não estou falando de um pecado pontual, eu estou falando de um segredo que foi ocultado por uma década. A pessoa com quem você dorme, meu Deus do céu. Isso me chamou a atenção pro fato de que muitos casais não falam sobre isso. Você precisa ter no seu casamento a liberdade pra tocar nesses assuntos. Eu falo com mulheres quase todos os dias no Instagram, em lives, nunca atendo mulheres sozinho. Sempre que eu atendo presencialmente a mulher com o seu marido. Mas eu vejo elas falando em terapias de casal e nas caixinhas do Instagram, eu tenho dificuldade com meu marido porque eu tenho uma dificuldade de lubrificação. Aí eu pergunto, Thay, você já falou isso pro seu marido, não tenho vergonha. E ela sofre durante 5, 10, 15, 20 anos. Minha filha, você nunca ouviu falar sobre lubrificante, óleo de coco? Já fez alguma consulta, já procurou ajuda profissional? E muitos casais ficam sofrendo durante décadas porque não tem coragem de falar sobre esse assunto. Você precisa ter a liberdade de falar sobre qualquer assunto com a pessoa com quem você está casada. Aí entra aquela questão da imoralidade, né? Sim, de até casais, às vezes, que a esposa aceita ver pornografia junto com o marido, cristã, porque assim, pelo menos a gente fica melhor, não se está atraindo. Eu já atendi casais, alguns que disseram assim, não, a gente, nós somos cristãos, mas a gente colocou pornografia pra dentro da relação sexual porque estava ficando aquela mesmice, então a gente resolveu dar uma apimentada. Olha que ideia de jirico, né? Você coloca uma coisa completamente diabólica, são outras pessoas, a nudez de outros seres humanos, que inclusive fazem parte de uma indústria satânica que tem destruído tantas vidas. E se você ouve a história daqueles atores, daquelas atrizes, você é completamente escandaloso o que está por trás daquelas cenas. Mas você percebe, no final das contas, uma multidão de casais cristãos que não receberam formação com relação à vida sexual. Isso é um pouco polêmico. Por exemplo, existem muitos mestres, pastores, mentores, que vão dizer que não existe problema nenhum você ir pra motel. E realmente, biblicamente, você não vai encontrar um versículo que diz assim, olha, não vá pra um motel, até porque não existia naquela época. Mas a nossa sabedoria, nosso relacionamento com o Espírito Santo tende a nos mostrar que não faz sentido você ir pra um lugar onde existe tanta depravação, deitar numa cama onde tanta coisa ali aconteceu que você não faz nem ideia. Hebreus capítulo 13 vai falar sobre a importância do leito matrimonial, que deve ser conservado puro. É óbvio que isso é um sentido figurado, mas cabe também pro sentido literal. O que é que eu vou fazer com minha esposa? Se eu tenho o meu quarto, minha cama, a minha casa, o meu lar, que é sagrado diante de Deus, e eu vou pra um lugar onde tanta promiscuidade acontece? Agora, existem outras questões polêmicas também. O uso de... Hoje em dia tá na moda esses sex shops, lojas de brinquedos sexuais e outras coisas assim. Também não vai ter na Bíblia um versículo falando sobre isso, mas eu acredito que qualquer terceiro, qualquer coisa que você coloca na relação sexual, que começa a ser imprescindível no sexo, é um pouco perigoso, né? Porque o casal começa a não ver graça mais no sexo normal. Existe algo nos tempos modernos, que é uma armadilha de Satanás, que é o hiperestímulo. Meus filhos... O meu filho mais velho vai fazer nove anos. Outro dia eu tava falando com ele sobre o morango, né? Eu dei pra ele um morango, ele... Eu disse, papai, prova isso aqui, porque é uma fruta muito doce. Ele achou um pouco azedo. Mas depois ele começou a gostar e saborear o morango. Mas se você dá um morango pra uma criança que todo dia toma milkshake, chocolate, guloseimas completamente cheias de açúcar, ele vai começar a ver muito mais graça na criação humana, ultraprocessada, industrializada, do que numa fruta que Deus criou. Você começa a perder a sensibilidade pra algo que é muito melhor pra você, pra sua saúde e pro seu corpo. A mesma coisa nós temos que ter em mente com relação ao sexo. Se você pratica hiperestímulos, como a pornografia, o alterotismo, qualquer tipo de depravação sexual, ou até coisas que não sejam depravatórias, mas que sejam... que comecem a fugir um pouquinho do marido e da mulher tendo a sua intimidade. Somente eles e ponto final, você corre um grande risco de ir perdendo o gosto, de saborear a relação erótica do casal. Então, eu vejo com péssimos olhos. É, que é como se o próprio cônjuge não fosse suficiente. Exato. Né? Casais que... Eu conheço casais que dizem assim, poxa, a gente começou a cair na mesmice e a gente... Agora, pra gente ter uma noite romântica, tem que viajar. A gente tem que estar em outro lugar ou numa situação que seja meio perigosa, que seja emocionante, ou seja uma aventura sexual, ou a utilização de brinquedos, de coisas assim. Eu percebo que esses casais têm uma grande tendência de não encontrar mais a satisfação um no outro. Isso é muito perigoso. Né? Vocês que são, né, um casal com filhos, como que vocês lidam com a questão da maternidade e paternidade, a criação de filhos, mantendo, mesmo assim, também, o relacionamento de marido e mulher? Como equilibrar esses pratos todos? Essa é uma excelente pergunta. É uma excelente pergunta, porque a quantidade de casamentos que... Acabam no primeiro ano da criança. E a culpa ainda é da criança, viu? O casamento acabou por causa do menino. E não é. Na verdade, o casamento acabou por uma incompetência dos dois. A criança não é culpada disso. A criança não pediu para nascer. Ela simplesmente nasceu no lar de pais que não tiveram a competência para conciliar a paternidade e a maternidade com a vida amorosa do casal. O que é que acontece, né? A vida amorosa do casal é a seiva do casamento. É uma espécie de coluna vertebral. Tudo que o casal está construindo ali gira em torno de um casal de amantes. Isso é muito interessante, porque vocês tiveram filhos, vocês têm um emprego, vocês estão construindo uma casa, um patrimônio. Mas tudo isso, né? Todos esses eixos giram em torno desse pilar que é o amor entre o marido e a esposa. Por exemplo, o maior presente que você pode dar para os seus filhos é um casamento estruturado. É a oportunidade deles crescerem entendendo, poxa, como um papai é apaixonado pela mamãe. Os meus pais têm um negócio de um quarto deles ali que eles entram, eu não sei o que eles fazem ali, mas eu sei que é um tipo de santuário só deles. Papai e mamãe têm a cama que se eu tiver com medo à noite eu posso até ir lá, mas é a cama deles. Eu ainda não tenho maturidade para entender o que eles fazem ali, mas eu sei que eles se amam profundamente. Então, veja que tudo que o casal constrói gira em torno dessa vida amorosa. A família, a sociedade, todo mundo está olhando para um homem e uma mulher que se amam profundamente. Só que a gente costuma cometer um erro. A gente costuma deixar essa vida amorosa em segundo plano. E o que acontece com a inabilidade com relação à rotina? A tendência é que o casal se torne, sei lá, bons sócios. Quando passa cinco, dez, passam-se em quinze anos, vocês são bons sócios, bons pais, vocês são muito bons gerentes de tudo aquilo ali, mas a vida sexual foi para a décima prioridade. Isso é muito perigoso, porque quando você vê, vocês não têm mais intimidade erótica talvez só em quinze, quinze dias, ou uma vez por mês, e os problemas começam a acontecer. O que a gente faz para evitar isso? Eu percebo que casais que são bem-sucedidos na vida erótica, eles têm pelo menos duas características, foi o que eu percebi ao longo desses dez anos. Em primeiro lugar, casais que constroem uma vida sexual muito forte são casais que priorizam o sexo. O sexo para eles é uma prioridade. Eles geralmente têm ali um dia na semana que é sagrado para eles e é inegociável, ou de quinze em quinze dias. Eles talvez deixem as crianças na casa de um avó, ou não, colocam as crianças para dormirem mais cedo, alguma coisa eles fazem ali, mas existe uma noitezinha, um dia na semana que serve para eles serem somente amantes e eles não negociam aquilo ali. Casamento tem sexo e o sexo vai acontecer. A gente vai se amar, a gente vai suprir um ao outro e zelar um pelo outro para que a gente não entre em tentações desnecessárias. Então, a priorização do sexo é uma característica que eu vejo nesses casais. mas tem uma segunda característica interessante que eu percebi nesses casais. Eles geralmente são melhores amigos. Eles são muito amigos um do outro. Isso é difícil hoje em dia, porque a grande maioria dos casais, com o passar do tempo, vai desenvolvendo uma cultura hipercrítica. É o contrário, é o oposto. O companheirismo vai sendo mitigado, o ambiente doméstico vai ficando como o pessoal diz hoje em dia é tóxico e aí nenhum dos dois no final das contas gosta de estar em casa. Em casa é crítica, em casa é pressão, em casa é desentendimento e eu não gosto de conviver com você. Eu estou aqui porque eu tenho que estar. Eu não sou mais seu amigo, não existe mais amizade, cumplicidade, aquela coisa gostosa que tinha no namoro de, poxa, quando é que eu vou estar com você novamente? Agora, esses casais que são bem-sucedidos, eu percebo que eles conseguiram preservar essa amizade, apesar das lutas, das tribulações, poxa, eu gosto de estar com você, é um prazer estar do seu lado. Sabe o que acontece? Para esses casais, o sexo não é um peso, esse é que é o ponto, porque infelizmente, para muitas mulheres hoje em dia, o sexo é um peso. Eu pergunto assim, minha filha, a gente está falando de sexo ou de capinar um lote? A gente ainda está falando de sexo ou a gente está falando de bater uma laje? Porque tem mulher hoje em dia que fala do sexo com o marido como se fosse uma tortura. Ai, meu Deus, chegou a hora do sexo, vou ter que transar com esse cara. Então, é um peso, não é para menos, vocês se detestam, não tem mais amizade ali. Aí fica mais difícil cumprir aquele dever de Coríntios capítulo 7. realmente se torna um dever, literalmente. Eu tenho uma conhecida que ela passou por bons bocados nessa situação. Ela falou que, tipo, ele tinha problema de alcoolismo também, daí chegava com um problema, chegava bêbado, pegava a força, machucava. Então, tem casos graves que a gente nem imagina. Esses casos são muito problemáticos e você tem casos... Se torna um trauma, né? Totalmente, porque na cabeça dessa mulher, ela vai começar a relacionar sexo a sofrimento, sexo a dor, né? A ausência de diálogo também, como eu havia falado, é muito triste porque você tem homens que foram formados pela pornografia. E qual é o problema disso? Tudo que o cara entende de posições, do ato sexual, da performance sexual, ele aprendeu na escola pornográfica e diabólica. Ele vai projetar isso no lar, na verdade, ele não sabe dar prazer a uma mulher. Tudo que ele aprendeu é bom para o homem, mas não satisfaz a mulher. E aí, você tem mulheres que têm vergonha de falar, que estão há anos sofrendo com uma performance sexual que não traz prazer nenhum para ela. Música Música